A ladeira é isso aqui ó, frente, ré, frente, ré Mas fazia dia que eu não passava nessa estrada galera, a serra de lá parece que é mais alta que essa de cá Aí virei aqui ó, vou lá para aquela serra lá, aquela ponta de serra lá E aí Vão da lama Cara, eu tô esmurecido Galera, com essa ida Daqui pra rua, de patrol Que lá tá longe Que lá dá uns 22 quilômetros, mais ou menos 21, 22 quilômetros Essa faixa aí E Nem tanta distância É essa ida aí Que é ruim demais pra você andar de máquina É ruim Pra você Passar de máquina Beira do buraco aqui, ó Beira do buraco Não, não, não Não, não Não, não Não, não Mais uma vez Ir a lama Até que pelo tempo que eu Tempo que tem que eu fiz essa ladeira Ela não estraga tanto Ela estava bem mais erosão Não tem Não dá muita erosão nessa ladeira Os cavalos estão ali Soltei o pé do freio Que a máquina deu O espirro do freio O cavalos deu uma piscada ligeira Estou lembrando galera A derradeira vez que eu vim aqui A XMG estava Ela estava junto Então significa que foi ano passado Mês de agosto Foi Porque Foi o mês de agosto Ano passado Aí tem uma outra Lá pra trás Eu não entrei nela não Tem uma ramal lá Que é comprida pra caramba E ruim pra fazer Não ir pra fazer Por que que é ruim pra fazer? A mata fechou em cima da estrada E Ano passado Nós não fomos até no final não Não teve condições Esse ano Acho que não tem desmatamento pra lá Acho que vai ficar sem fazer de novo Pra lá não tem residência É só uma estrada E a estrada Chega num ponto lá Acaba e pronto O que que mais tem que fazer? A saída da água pra cá É só até aqui Daí pra baixo A água Fala o caminho dela 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 Vamos lá. 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 A bateria está descarregada, galera. Aí estou chegando no mataburra aqui. Vou jogar a terra lá. Aí vou passar dele e ajeitar a grota lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Apertado. Estou com medo. Vamos lá. Tem que passar o máximo para a direita. Vamos lá. Mais ou... Tá vendo aí? Pouco material. Legal. Não, não. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, 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 ó. E aí, ó. Ó, 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 ó. Vai pra cá, porque não tem um lugar. De panceira leal. Chegou na linha, na lama. Cara, um serviço desse aqui com a Atabajara, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não sai nada que preste. Você não tem um acionamento de lâmina rápida? Como é que você faz? Você não tem um acionamento de lâmina rápida aí? Você fica... Como você diz... Rendido na história. Eu vou lá. Vamos lá. Ok. Eu vou lá. Vamos lá. Eita Aqui não precisa nem preocupar com essa terra Porque na hora que chover Carrega até o que não deve Vou ter que manobrar bem ali Eu não vou subir de ré essa ladeira O caranguejo que eu estava andando de ré o tempo todo Ainda mais sem precisão Manobrar bem ali Rapaz, ficou esse trecho aqui Ficou esse trechinho aqui Rapaz, eu não estava ligado Eu não lembrar disso aqui Essa leirinha que ficou Tem que eu ir manobrar Mas de todo jeito ela ia ser encostada Porque eu vou embora por aqui A hora de ir embora eu ia ver e encostava E aí Vamos lá. Vamos lá. A manobra vem aqui. Que danado pra enganchar nos farol essas varas aí. Ó, tô falando. Santa articulação. Agora eu vou subir de lâmina levantada que eu já fiz, né? Subir de lâmina levantada e vou pegar lá de cima da rota ladeira e cortar. Estradinha estreitinha desse jeito aqui, lá. Tudo é o jeito. E não tem jeito de ficar bom não, não tem. Sem material, olha só. Tem muita pedra. Ah, mas acabou de novo. Ah, quebrou o pau ali do lado direito que não tava quebrado. Vem aqui. Só que é cheio de curva, galera, essa ladeira. Galera, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui. Agradecendo a todos por assistir os vídeos do canal. Peço pra quem não é inscrito, se inscreva. Se inscrevendo, ative o sininho de notificações, dê um like. Compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam. E a gente vai estar buscando postar pelo menos um vídeo por dia aí. De preferência de segunda a sábado. Às 19h. E tem o nosso Instagram aí. O arroba é silviopatruleirooficial. Se quiser seguir lá, aguda também. Se inscreva aqui. Pra marchar menos. Pra não forçar tanto o motor, né? Se inscreva aqui no canal. Siga lá no Instagram. Te agradeço. E um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!